Bem, estou servindo junto com ele também. Está servindo junto? O senhor fica acompanhando? Até o cabelo que o senhor cortou, é igual? Tudo igual dele também. E o senhor engrasca o turno? Ajuda ele também. É mesmo? Mas porque o senhor quer? Eu quero. Por quê? Eu incentivo ele. É mesmo, né? Porque eu não servi, né? Então, está servindo, é bom para mim também. Que legal, que bom. Eu tenho servido em 86. Não deu. Não deu para me servir e eu tinha vontade. Mas só também que eu não pedi para servir. Eu cheguei a esse serviço aí. Entendi. E agora o senhor está realizando pelo menos um pouco desse sonho junto com o seu filho. Exatamente. Que legal, olha só a responsabilidade, cara. Que você tem que passar para o seu pai aí, né? Que o senhor tenha uma boa experiência no seu serviço militar obrigatório agora, tá? Junto com o seu filho. Beleza, eu acompanho tudo. Isso. Acompanha tudo, fica em cima. Na formatura que tiver, ele vai lhe convidar. Você vem aqui. Venho. Vem, acompanha tudo aí. Né? Exatamente. Bacana. E daí, se o senhor passar bem, no final o senhor vai receber uma boa, hein? Ah, é? É. Se o senhor for bem, no final do ano, eu vou dar uma boina para o senhor. Está registrado aqui. Vou cobrar, hein? Daí eu vou falar, o senhor passou junto com ele, está aqui a boina. A gente faz a entrega da boina. Beleza. No dia da baixa dele, eu faço assim. O dia que ele der a baixa, ele vai sair do quartel, provavelmente. Sim. Se ele permanecer, não, mas se ele sair. No dia que ele sair, o senhor vai vir aqui, que é uma solenidade. Certo. Eu vou dar uma boina para o senhor de presente. Beleza. Combinado? Combinado. Então está combinado. Fecha aqui. Valeu. Fechado, hein? Está fechado? Fechado. De testemunha. Isso, de testemunha. Eu acompanho o café. Vamos, isso. Tira ali. No Instagram e no TikTok, né? Instagram, né? É. Isso. Obrigada, viu? Nada. Eu que agradeço de vocês ficarem lá acompanhando.